Hoje tem Zaidan Fala Zaidan Hoje Santos e Novo Horizontino Na verdade Novo Horizontino e Santos Hoje 21 horas fora de casa O Santos está em terceiro lugar com 15 pontos O primeiro é Goiás com 17 Série B Goiás com 17 Havaí com 16 Então o Santos se ganhar o jogo de hoje Vira líder de novo na Série B Agora vamos torcer para os outros perderem também Essa é a Série B Muito obrigado Novo Horizontino contra o Santos Às 21 horas Salva de palmas para Cláudio Zaidan Muito bem Muito boa tarde Meus arrependidos do amor Como é que vocês estão? Arrependidinho né É Tati em cima de Tati Chopezinho já foi Aquelas comprinhas Bonitinhas É a vida Agora não tem mais jeito Como é que vocês estão? Tudo bacana? Estamos de volta com mais um difamatório Programa Pânico Pelas honrosas plataformas da Jovem Pan Bem-vindos ao programa tão livre e praticado quanto as rachadinhas Sextou queridos Vamos para as dicas sapequinhas do Gilbertinho Barros e do Leandrito Carnola Oi Olá professor Olá meu aluno Tudo bom Emílio Tudo bacana Saudades de você professor Conheceu minha sacada ontem Sim Você viu só Coisa maravilhosa Muito gostosa Meu garanhão Reprodutor Que saudade da sua barba Gostei do seu sogro Você gostou? Sim Seu Flávio A gente tem dois Flávios Um aqui e um em casa Isso Às vezes eu me saboreio com um aqui e outro em casa Emílio Que saudade da sua barba de Tammy Gretchen roçando no meu cangote Me arrepia toda Sextou E hoje minha única filosofia grega é o beijo Falando nisso Brinquei de churrasco grego com meu Little Harry Zuzu É mesmo Coloquei toda aquela carne pra girar na vara E fui mordiscando aquelas carnes saborosíssimas Hoje eu quero tirar leite de jegue E ordenhar um touro Sei que vai vir um bem forte por aqui hoje Estou mais louca que a Xena Guerreira Graças a duas taças de chiboquinha Meu bumbum está mais guloso que o morgado comendo pastel na Dirce Agora preciso ir atualizar a minha depulação cavada Vem leãozinho, little lion, dotoso É tudo com você Ah, carnalzinho, carnalzão Que não vem brincar Pula, pula do leão, vem Vem que agora é a hora dele Meu cowboy de clava Reginaldo, solta aí Cacinão Vem, Delari, traz o meu pé no grego que hoje é dia de fazer o leãozinho perneta Cauê, faz um carinho em mim Cauê, vem Vem, Samidana Vem fazer o que você não fez em Harvard Vamos lá, fuzil Vou acabar com a sua vontade de fumar Enviando um charutão na sua boquinha Essa boquinha de sagui, Brasil Vamos lá, Emílio Não me diga não Bota essa cabeça do jabuti pra fora Porque hoje é dia de bater e estacar na caral Vem, Brasil Não me diga não É o leão esfarelando a paçoca no seu popozão Esfarelando a paçoca Eita nóis Ai, que saudade de esfarelar uma paçoca Gostoso, né